Saudade Eu vivo sofrendo sem consolação Com esta saudade no meu coração Aquela ingrata não tem compaixão Sem os teus carinhos Jamais neste mundo terei ilusão Saudade Porque não foges de mim Vai morar no peito Daquela ingrata Que foi meu fim Saudade Porque não foges de mim Vai morar no peito Daquela ingrata Que foi meu fim Saudade Porque não foges de mim Vai morar no peito Daquela ingrata Que foi meu fim Saudade Porque não foges de mim Vai morar no peito Daquela ingrata Que foi meu fim Eu vivo pagando o mal que não fiz Não sei o que faço para ser feliz Pensando naquela que eu tanto quis Saudade 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 Porque não foges de mim Saudade Porque não foges de mim Vai morar no peito Vai morar no peito Daquela ingrata Que foi meu fim